E aí galera, beleza? Aqui quem quer falar é o Thiago, pelo canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, mais jogos grátis. Se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder vídeo nosso, fechou? O jogo grátis dessa vez galera, é o H111. Esse jogo galera, era do PC, mas esse jogo galera, foi lançado pelo Playstation 4. E agora galera, ele está de graça, para todos jogarem. E praticamente galera, é uma beta. E assim, é que esse jogo, ele é original do PC, mas daí lançou o Playstation 4. E está de graça. Aproveita galera, aproveita. E outra galera, mais uma coisa boa também galera, que não precisa de PSN Plus para jogar o game. Pode jogar à vontade. É só pegar, baixar e jogar. Sem se preocupar com o pagamento do Playstation 4. Beleza galera? E para aproveitar né, está de graça, por que não? Né galera? Aproveita, aproveita. Beleza? Então é isso galera. Vídeo rápido, vídeo curto, não pretendo demorar. E é isso. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo, nos comentários que você achou do vídeo. E se inscreva no meu canal, para não perder nenhum vídeo. Meu canal de vlogs, meu canal de games. Está aqui embaixo na descrição. E dá um salve galera, para todos os meus inscritos. E para os meus inscritos principais, é o Zé Vichy, Baiana Gamer, Ghost Games, Menina Também Joga e Leymuller TV. Que eles estão me ajudando bastante. E aproveita galera, que é esse jogo grátis, o H1Z1. Beleza galera? Já ficou disponível já hoje. Para vocês baixarem e jogar. Fechou? Vou ficando por aqui. Falou!